Música 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 Dumb, humm é Dumb, India Voice Fest ki shan hai hum Garv hai humm, voice inke mahir kehláey Batu ya jalbaat usse har dil tak poh chayey Dumb, humm é Dumb, India Voice Fest ki shan hai hum Dumb, humm é Dumb, India Voice Fest ki shan hai hum India Voice Fest Hai dekho yaha lots of musti and fun India Voice Fest ka jalba hai number one Hai dekho yaha lots of musti and fun India Voice Fest ka jalba hai number one India Voice Fest India Voice Fest India Voice Fest Palbhar me mahaol padle hai hai apna woh asar Cheherun ko aawaz nahi dhe hai hai humm ho jadugar India Voice Fest Vira daari na voicing me chhaaye humi hai humm sa korn hai Ho 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 Hum é dum, india voice rest ki, shan é hum, dum, hum é dum, india voice rest ki, shan é hum, pé dum. Música